Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, vim trazer pra vocês a localização da estrela oculta da semana 4 do Fortnite Battle Royale. Galera, a localização vai ficar aqui no deserto, no Paraíso das Palmeiras, perto desse poço. É só vocês pular lá e chegar lá que vai ter a estrela. Lembrando que pra você conseguir pegar essa estrela de batalha, você tem que ter completado todos os desafios da semana 4. Depois que completar, você pula nesse local onde eu marquei aqui no mapa e chegando ali vai ter um camelo e em cima dele vai aparecer a estrela de batalha. Galera, eu tô mostrando pra vocês a localização. Eu não deu tempo de terminar ainda, tá? Eu não terminei os desafios, então ela não vai aparecer pra mim. Mas assim que vocês terminarem os desafios aí, pode vir nessa localização que exata que vai tá aqui, galera. Bem aqui, ó. Tá bom? Então a estrela vai tá nesse mesmo local aqui. Então fechou, galera? Então era isso. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até mais.